Olá, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo do canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor. Hoje, nós estaremos questionando se ainda existe a possibilidade de uma reconciliação entre você e a pessoa amada. O que está aí por acontecer? Nós vamos ver nas energias a possibilidade da reconciliação. Que Deus te abençoe, que o povo cigano te bendiga e que você seja imensamente feliz. Hoje, eu quero agradecer você com o meu coração transbordando de gratidão por ter você na minha vida. Por você ter chegado aqui no canal. Muito obrigada mesmo. Eu rogo neste momento que Deus te abençoe infinitamente. Que o povo cigano te bendiga e que o seu maior sonho se realize. Nós faremos a nossa oração aí, terminando os 21 dias já, né, da abertura de caminhos. E depois vamos à leitura. Não deixe de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, né, acione o sininho em todas e receba a notificação sempre que novos vídeos forem para o ar. Para você que já é inscrito, muito obrigada. Eu conto com o teu joinha e o teu comentário. Olha só, na segunda-feira eu vou trazer um vídeo muito interessante. Por que que algumas pessoas parecem que estão bloqueadas na felicidade? É tão difícil ser feliz. Você sabia que muitas vezes isso está no nosso subconsciente? Quando nós vamos ser felizes, nós... Sem que nós temos a percepção disso, nós damos três passos para trás. E não conseguimos ser felizes. Então, na segunda-feira, o vídeo será para você. Agora, vem comigo. Obrigada. Obrigada pelo teu interagir no canal, o teu joinha. Enfim. Ai, caiu um lenço. Pelo barulho era cor de rosa, né? Como dizem por aí. Perdoe-me, mas caiu o negócio de fita durex, né? Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus Pai poderoso, criador de todas as coisas, fonte de amor e misericórdia, nós reunimos diante de ti, neste momento, com um coração humilde e grato. Pedimos, Senhor, que nos abençoe, que abençoe o nosso caminho e nos guie em direção à luz da tua sabedoria e amor. Invocamos a intercessão do nosso amado anjo da guarda, que nos protege, guia e ilumina a nossa jornada terrena. Envolva-nos na tua luz. Pedimos que nos auxilie em nossos desafios e nos guarde de todo o mal. Santa Sara de Cali, abençoai a nossa saúde e a saúde de todos aqueles que estejam precisando. Rogamos para que a Senhora interceda por nós, protegendo-nos de doenças e nos concebendo vitalidade e bem-estar. Maria, Mãe de Jesus, passa a nossa frente, abrindo os caminhos e iluminando o nosso caminho com a tua luz divina. Que possamos seguir os teus passos de amor e compaixão. Nossa Senhora, desatadora de nós, rogamos a ti que desamarras tudo que está bloqueando nossa caminhada. Que a Senhora, com seu poder divino, rompa todas as amarras que nos impede de avançar. Seu poder divino, liberando-nos das dificuldades que enfrentamos. Deus Pai, conceda-nos a força e a coragem necessária para enfrentarmos os obstáculos que encontrarmos em nossa caminhada. Ilumina o nosso coração e a nossa mente para que possamos discernir o caminho da verdade e do amor. Conceda-nos a serenidade para aceitar o que não podemos mudar e a determinação para mudarmos o que pudermos, sempre de acordo com a tua vontade, Senhor. Confiamos em ti, Senhor, sabendo que através da tua graça alcançaremos a paz interior e a realização espiritual. Pedimos também que abençoe todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, para que juntos possamos criar um mundo melhor e mais harmonioso. No teu nome, Deus Pai, e com a ajuda do nosso anjo da guarda, Santa Saracali, Maria que passa na frente e Nossa Senhora desatadora dos nós, buscamos a orientação e a proteção nesta caminhada. E na certeza da remoção dos obstáculos espirituais que possam estar impedindo a nossa caminhada, seguimos em paz com o coração cheio de gratidão. Assim está feito. Amém. Ainda existe possibilidade de reconciliação nesta situação? O que vem aí para nós? Ou será que realmente o ciclo se encerrou? Vem comigo. Nós traremos hoje uma encruzilhada complicada aqui, né? Cruel da minha parte, eu sei. Eu trouxe três amores aqui para vocês. A Pantera Negra, Dona Maria Padilha e a Cigana do Amor. Terrível escolha de ser feita, eu sei. Mas, veja aí. Se você tiver vontade de assistir os dois ou os três decks, não tem problema. Estraia para você aquilo que cabe para você, tá bom? Estou aqui com um caldinho de mostarda quentinho para tomar porque eu tinha saído fazer caminhada. Quando voltei, nossa senhora, congela até os ossos. Está muito frio hoje. Está branco lá fora, branquinho, branquinho. Nós vamos ver aqui a energia desta pessoa com relação a você, tá? Vamos ver se existe possibilidade, se ainda vai haver reconciliação nessa situação. Ainda vai haver reconciliação e a... Vai haver reconciliação. A energia desta pessoa, a energia desta relação, tá? Para você que vibrou na força da Pantera Negra, de Dona Maria Padilha e a Cigana do Amor. Eu vou pegar o pêndulo, né? Eu não tenho trazido muito, mas vamos ver com o pêndulo. Sim, não, talvez. Pergunte outra vez. Jamais, enfim. Definitivamente, vamos ver o que sai aí para você. Nós também vamos ver uma mensagem espiritual para vocês, tá? É que eu perguntei para o agorinha, quando eu estava fazendo a oração, me vê a intuição, pergunte ao pêndulo se ele quer responder. E eu estiquei a mão, não, foi logo depois da oração e ele respondeu que sim, ele quer responder. Então, vamos ver o que ele vai responder, tá? Vou colocar assim para depois vocês poderem ver aqui bem na linha de medo, tá? Nós vamos trazer uma mensagem final. De quem, de quem, de quem? Os oráculos do amor. Que o pêndulo, nem sempre ele se disponibiliza, né? Então, eu perguntei, ele respondeu que sim. Bora lá. Bora lá. Vou separar o terceiro deck, a cigana do amor. Deixei um pouco para você escolher, tá? Tem alguém, ó, claro que eu vou pedir novamente, eu não perguntei nada ainda. A cigana, é... Maria Padilha no segundo. No terceiro deck. Ainda haverá reconciliação. Talvez, 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 tá? Então, vamos ver o que as cartas têm a nós dizer. No primeiro caso, é talvez. A energia dessa pessoa é a energia do Papa. Sim, essa pessoa tem, ela... O pêndulo diz que talvez sim. Mas aqui mostra o interesse sério e claro desta pessoa. O Papa é uma energia religiosa, uma energia de quando duas pessoas se casam, a igreja, o casamento, tá? Então, é um relacionamento que até neste momento está sendo levado a sério. Ainda existe a possibilidade. A pessoa ainda quer. Aqui fala da questão espiritual. Dê um tempo para essa situação. Descansa, reflita e então, apenas então, decida. Olha só, que incrível. Por isso que diz, talvez, aqui, ó, maybe. Talvez, tá em inglês, tá? Maybe. Talvez. Então, é pedido pra você que você reflita bem. Que você dá um tempo aí pra você mesmo. Que você pense direitinho, tá? Pantera Negra. Vamos ver as possibilidades, então, pra esta reconciliação. Olha só. Um livro fechado. Aqui me mostra que existe realmente uma pausa nessa história, né? A lupa é a procura. A procura de uma solução pra essa situação. Aqui eu vejo que essa pessoa virá falar com vocês. Pelo menos, comunicação ainda existe, tá? Eu vejo que vocês estão procurando um equilíbrio. Essa pessoa, também, com relação a você, ela procura um equilíbrio. Uma maneira, uma solução pra encaixar. Pra ver se dá certo, tá? Por isso que a resposta é talvez. Tudo depende aí, provavelmente, de uma conversa definitiva entre vocês. Eu realmente estou congelando, por isso que eu tô tomando esse caldo de mostarda. Perdoe-me, tá? Essa pessoa virá até você. E, na verdade, existe algo onde você representa equilíbrio pra essa pessoa. E ela busca esse equilíbrio. E, então, ela vem conversar com você. Aqui é pedido que você, você, consulente, avalie bem, que você dê um tempo, deixe descansar a situação e veja se é isso mesmo que você quer. Mas essa pessoa, ela vem com intenção de relacionamento sério, tá? E aqui diz, a possibilidade existe absolutamente sim. Haverá uma volta entre vocês, tá? Então, tendo havido esta conversa, vocês provavelmente se entenderão e a reconciliação acontece. Pois tudo é uma questão divina, é uma questão de tempo, tá? É uma questão de se ajustarem as coisas. Aqui pede claramente que você deixe descansar essa situação, reflita bastante e só então, mas realmente só então, tome uma decisão. Ou seja, a decisão vai estar na sua mão e, por isso, a resposta é talvez, porque vai depender de você e não da pessoa. Porque a pessoa absolutamente virá te procurar com a intenção de reconciliação. Olha, olha que profundo esta leitura, tá? Porque por mais, né, a pessoa está procurando um ponto de equilíbrio entre vocês. Você representa o equilíbrio pra ele ou pra ela. A pessoa virá, com certeza absoluta, esta pessoa vai te procurar. Aqui tudo é uma questão de tempo, tudo na hora certa. A questão é, será que você ainda vai querer este relacionamento? Você pode hoje dizer, meu Deus, é tudo o que eu mais quero, eu não vou perder essa oportunidade. Mas será? Porque se demorar muito, será que você ir na caminhada, não vai conhecer uma nova pessoa, não vai se envolver, não vai ficar com dúvida, não vai, né? Às vezes a gente cansa do sofrimento. Bem, vamos ver, aí depende da tua resposta. Cigano Vladimir. Gente, eu de manhã, quando venho fazer vídeo, eu gosto primeiro caminhar. Aí eu entro, tomo um banho quente, dá um banho quente. Aí eu faço um creme, uma sopinha cremosa, um creme, hoje é de mostarda com bacon. E aí eu venho trabalhar, pra esquentar a alma também, né? Ai, meu Deus. Vladimir, completa essa situação aqui. Sim. Realmente, essa pessoa vai tentar reconciliação com vocês, absolutamente sim. Essa história de vocês está apenas pauseada. Mas ela voltará a fluir. E aí, então, tudo depende, única e exclusivamente, de você. É em você que essa pessoa encontra o equilíbrio. Esse homem ou mulher que você pensou, virá falar com você. É muito demorado, cristão? Eu creio que não. Eu vou dizer assim, um tempo médio. Porque o pássaro é rápido, porém o cavaleiro é mais lento. Os dois juntos trazem um equilíbrio, uma média, tá? Você é o equilíbrio no amor. Esta pessoa, o equilíbrio, a bússola, tá? Estou falando aqui o tempo inteiro de equilíbrio, a bússola. Esta pessoa ama vocês. Ela não esqueceu vocês. E dentro dela, ela traz a intenção de um relacionamento mais estável, tá? Aqui, essa pessoa voltará com a intenção de firmar um compromisso. Que esse compromisso dure a vida inteira. Essa pessoa, ela é uma pessoa orgulhosa, uma pessoa teimosa, uma pessoa ciumenta. Mas ela também tem traços de imperador. E sempre que aparece traço de imperador ou imperador em si, essa pessoa volta. Porque ela não desiste daquilo que ela considera ter um dia conquistado, o meu reino, a minha situação. Então, ela não desiste de você, tá bom? Aqui é uma questão de tempo. Porque essa pessoa está ainda amadurecendo a ideia. Então, é necessário aguardar a hora exata. Enquanto isso, oráculo aqui pede que você descanse e que você dê uma pausa nessa situação e que você espere as coisas realmente acontecerem, sem forçar a barra. Mas nesse período, você deve refletir se realmente é isso que você quer. E é por isso que o pêndulo nos dá a resposta maybe. Talvez. Porque vai depender de você e não da pessoa. A pessoa, com certeza absoluta, aqui as cartas mostram, quer voltar pra você. Vamos ver o que o oráculo do amor tem a dizer. Olhe bem para dentro de você e avalie. Gente, é exatamente a mesma coisa. O que é que você sente de verdade? Você quer? Pois é. Avalie. Avaliem pra não se arrepender depois, tá? E olha, vocês lembram daquela oração da Pantera Negra? Só faça se você tiver certeza, porque é ela mesmo que recomenda aqui. Tenha certeza se você quer. Porque tudo aquilo que nós pedimos, que ela nos bendiga, não importa de que forma, acontece. Para você que escolheu ela, a linda, maravilhosa, poderosa, Dona Maria Padilha, rainha de Sevilla, vamos ver o que ela tem a nós a dizer. Haverá reconciliação, Dona Maria Padilha? Yes. Aqui a resposta é sim. Tá vendo? Yes. Né? Aqui a resposta é sim. O sol, absolutamente sim. O sol é uma energia muito positiva. No tarô, ela tem um outro significado, que no baralho cigano, mas no tarô, ela é uma energia muito positiva, uma energia que traz a cura, a estabilidade, a vitalidade de uma situação. A cura espiritual a caminho. Todos os vídeos eu faço, eu sempre trago alguns decks, tá? E é claro que hoje não seria diferente. Alguns links eu quis dizer. Hoje eu vou trazer no primeiro link uma poderosa oração de cocriação, onde tudo está a seu alcance, tá? e uma poderosa oração ao amor. Quem quer o amor, sempre pode fazer. No caso da Pantera Negra, essas duas são perfeitas, né? Vamos lá. O que vem aqui com Dona Maria Padilha? Nós vamos... Aqui diz que sim, que haverá reconciliação. Dona Maria Padilha com a Pedra do Fogo. Ué, cadê a energia aqui? Eu não peguei a energia aqui. Eu tenho certeza que peguei uma carta de energia aqui. Gente, vocês viram eu colocando a carta da energia? E não caiu. Não está em lugar nenhum. Ah, eu tinha acabado de pegar. Não, não tinha. Porque ali é do Papa. Então, vamos ver. Vamos ver a energia. Porque aqui sumiu a lâmina da energia. Eu tenho certeza que eu coloquei uma lâmina para energia. Ok? Às vezes a energia muda e acontecem esses milagres aqui. Eu tenho certeza que eu coloquei aqui o imitão. Ah, é o sol, cristal. O sol, a energia era o sol. Absolutamente. Eu vim falando do sol e não sei onde deixei a lâmina. Bem, acontece. A cristal é meio tapadinha, né? Fazer o quê? Tudo bem. Então, era o sol. E eu não sei por que eu peguei. Aff, Maria. Vamos lá. Cristal, cristal. Mas talvez, porque essa carta sumiu aqui na mesa. Sumiu. Então, a energia do sol é muito poderosa. E em seguida, a outra que veio é do ermitão, tá? A do ermitão eu também vou levar em consideração, porque a outra desapareceu daqui, não sei onde foi parar. O ermitão, então, o sol diz que sim, vocês estão passando por um processo curativo. E o ermitão, em seguida, diz, tudo a seu tempo. O ermitão é um verdadeiro sábio, ele avalia, ele pesa todas as situações. aqui diz assim, o lado espiritual de vocês, vocês dois têm uma grande intuição, uma grande conexão e um grande poder de telepatia. Olha só. Aqui diz que vocês têm o grande poder de se comunicar telepaticamente um para com o outro. Isso é muito, muito, muito interessante, tá? Aqui eu vou recomendar para vocês poderosa oração de cura e concriação, poderosa oração ao amor e o quarto link que eu ainda vou escolher, tá? Vamos ver se aqui, o que que a dona Maria Padilha quer falar sobre essa reconciliação, porque de alguma forma a lâmina do sol sumiu, eu peguei outra veio do ermitão, então valeu essas duas energias, né? Tenha paciência de sermitão, eu te amo. Ai, ai, ai. E a resposta aqui era yes, né? A cada mensagem, essa pessoa se sente mais envolvida. Aqui, ó, aqui tem volta, com certeza, por causa da ligação espiritual de vocês. aqui haverá uma mudança, uma transformação, uma mudança, uma transformação, mudança, transformação, uma transmutação, vai acontecer, vai ter um acontecido aí na vida de vocês, e aí, então, vocês dois se reconciliam. o que une vocês é espiritual. Pode ter, a princípio, se iniciado tudo num momento de paixão, onde vocês acharam que não era, ou a pessoa pensou, é só uma paixão, vai passar, mas a coisa mudou, a pessoa percebeu que você tem muito mais significado na vida dela, tá? Vocês dois sempre estão, por terem a intuição tão forte, vocês sempre estão telepaticamente se comunicando, então, não tem jeito de deixar esquecer, você pensa, ele sente, você pensa, enfim, tá? Vocês sempre estão conectados. A espiritualidade é muito forte entre vocês, que vai acontecer uma transmutação muito grande, toda aquela incerteza, dúvida, esse momento de desgaste entre vocês, tudo isso vai por terra, vai acabar, tá? Aqui, eu vejo, inclusive, que vocês estão, vão passar, ou já estão passando por momentos aí de tristeza, de dor, de sofrimento, porque eu sinto muita tristeza aqui. E tudo por uma questão inexplicável, é, parecia que essa paixão não acabava nunca, uma loucura entre vocês dois. Só que aí, o que que acontece? Acabou, acabou. De uma ou outra maneira, vocês acabaram aí se afastando, mas a reconciliação, essa pessoa volta pra vocês, porque ela já não aguenta mais o sofrimento do afastamento, tá? Ela está sofrendo, ela se deu conta, vocês lembram que tinha, ó, aqui é virada, agora é, o sol, absolutamente sim, tem volta, mas num determinado momento, quando eu ia embaralhar, embaixo estava a carta do coração, então a resposta é, essa pessoa volta porque ela te ama, e aqui diz, absolutamente sim, tem reconciliação. O pêndulo não teve dúvida, ele disse sim, tem reconciliação, né? E aqui fala da comunicação telepática, você consegue despertar, aqui fala da comunicação telepática, e aqui diz que você consegue despertar um desejo enorme dessa pessoa por você, você deixa essa pessoa louca, eu acho que vocês ficam aí mandando energia de sacanagem, né? Fazendo os videozinhos aí da Cristal que enlouquece a pessoa lá do... Ai, nossa, me pintou uma ideia aqui. Vocês fazem os vídeos assim, deixando essa pessoa louca, desesperada, e ela acaba voltando porque ela está sofrendo com esse afastamento. Então, tem volta sim. Vamos lá, sigando o Vladimir. que incrível, né? Duas energias aqui, do sol e do ermitão. Olha, o caso de vocês é um caso que deve durar aí por muito tempo ou até a vida toda. A âncora diz que é absolutamente sólido essa questão. Essa pessoa ama você e vai amar pro resto da vida. Ela nunca amou alguém como ela ama vocês. Foi uma paixão que evoluiu pra uma grande história de amor. a espiritualidade já abriu os caminhos de vocês. As coisas não vão demorar muito pra acontecer. Já tem algo aí caminhando pra que essa situação se resolva. O chicote, a volta vem através do sofrimento. Aqui eu não vejo o chicote só como fé, como lê de atração. Eu vejo o chicote como chicoteada. Eu sinto as costas, a dor física de ambos aí. aqui ó, essa pessoa aqui também fala vocês dois se atraem pelo pensamento. A grande conexão telepática de vocês, tá? Sim, aqui haverá volta, reconciliação. E seja o que for, vocês vão se libertar de algo, vocês vão parar de sofrer, vocês vão encerrar um período karmático da vida de vocês. Então, não tenha dúvida, esta questão traz a reconciliação. Aqui diz assim, manifestação, os seus sonhos se tornarão realidade, abraça a oportunidade. Olha que lindo. manifestação, aproveita a oportunidade, os seus sonhos se tornarão reais, realidade, tá? Aquele teu desejo, aquela loucura de querer vir para a pessoa, de querer estar com a pessoa. Então, faça uma oração aí, seja o que for que esteja atrapalhando também, você pode fazer a oração, porque às vezes a gente pressente que tem alguma coisa amarrando a situação. Então, peça para Nossa Senhora desatadora dos nós e desfiando esse emarranhado aí e os caminhos realmente se abrirem com mais rapidez. Vou deixar no link, tá? Abaixo. Bem, para você que escolheu para você que escolheu a cigana do amor, a pedra do quartzo rosa, que é o símbolo da Mestra Rovena, né? E que o amor, a bolha do amor, a energia dessa pessoa com relação a você, Imperatriz. Essa pessoa, eu já vou perguntar para o Pêndulo, tá? Essa pessoa, ela te vê como alguém que eu quero que seja a mãe dos meus filhos, eu quero que seja o chefe desse lar, a pessoa que, sabe, a prole. Então, aqui tem uma vontade enorme de ter um relacionamento familiar com vocês, tá? Vamos ver aqui. Talvez. Bem, por parte dessa pessoa, com certeza, agora vai depender de você. quase como no deck 1, jogou a responsabilidade para você. Aqui diz assim, é preciso impor os seus limites. Quando essa pessoa voltar, te procurar, eu vejo que você vai querer colocar algumas, é, algumas situações. Eu não aceito mais isso, eu quero que seja assim. E aí, então, você, na verdade, estará dando oportunidade para a pessoa. Mas a palavra final, se a pessoa não concordar com as tuas, com os teus limites, com aquilo que você espera dentro de um relacionamento, é você que não vai querer mais, tá? Por mais que você ser a minha pessoa. tem que tomar meu caldo antes que ele esfria, senão não é bom, né? A energia da Imperatriz é uma energia de querer formar família. A cruz, vocês vencerão todas as dificuldades. É um momento carmático que vocês vivem, tá? É que vem uma nova oportunidade na vida de vocês. Essa pessoa, você tem uma ligação de alma. o Imperador na linha de meio aqui, se completa com a Imperatriz da Energia. Este Imperador quer você como Imperatriz da vida dele. Se você for homem, vira a situação, tá? Mas o Imperador e a Imperatriz em todos os casos são um casal, tá? Este Imperador quer viver um relacionamento familiar com você. Quer prosperar a seu lado, quer ter uma vida em comum. A Carta dos Peixes fala de um sentimento profundo, de algo majestoso, de cura, de transmutação, de fé, de prosperidade financeira. um casal, um casal, quando ele caminha numa mesma direção, ele evolui, ele constrói patrimônio, ele forma uma família, ele cuida da mulher e a mulher do homem. Então, é isso que eu vejo aqui. já houveram muitas dúvidas, mas o sol tem dado lugar às nuvens. Então, aos poucos, a energia vai se limpando. Me deu soluço aqui. Realmente, aqui você pode, com certeza, fazer a oração de Nossa Senhora Dessertadora dos Nós, tá? O primeiro, o segundo e o quarto link eu recomendo aqui pra você, tá? Eu vejo aqui, sabe, o querer muito forte desta pessoa de reconciliar. Aqui diz talvez. Esse talvez significa se você assim o quiser, porque eu vejo que você vai impor os teus limites. Se não for do teu jeito, você não vai querer mais, tá? E você é uma imperatriz de verdade. Você sobe no salto, tá? Você se empodera daqui pra frente, meu bem, vai ser do meu jeito. E essa é a decisão sua, tá? E é por isso que o pêndulo diz talvez. Tudo depende de você. Vamos ver o que o cigano Vladimir quer acrescentar aqui. Haverá reconciliação entre esse lindo casal, Vladimir? Segundo a cigana do amor, a pessoa quer, ela planeja formar uma família, prosperar ao teu lado. Aqui, neste momento, vocês estão passando por um período espiritual carmático, carmático, vocês estão expurgando carma, fazendo uma limpeza aí. Olha aqui, espiritualidade, carma, aqui e aqui, tá? E é por isso que vocês estão temporariamente afastados. Isso vai mudar, vai se transformar, porque esse imperador, na cabecinha dele, ele já quer, mas vai depender de uma posição sua. E essa pessoa, inclusive, sabe disso. Essa pessoa deve ter pisado no tomate com você e ela deve ter a consciência, ela vai te procurar, ela quer, ela vai te propor algo mais sério, mas ela tem medo da tua decisão. Urso é medo também. Aqui vem uma nova oportunidade entre vocês dois. Eu vou dizer uma coisa para você, no fim você quer, porque você também ama essa pessoa. e a carta dos peixes, então, se repete, né? Aquilo que eu falei, um amor que traz consigo a cura, a prosperidade, a possibilidade de mudanças. É isso que esse imperador quer, construir um patrimônio com você, viver até a velhice, né? Porque o peixe é a saúde também, formar uma família e, inclusive, amar a Deus. é uma união consagrada, isso aqui, tá? Essa pessoa vai vir até você apesar do medo e da dúvida dela. E o medo e a dúvida dela hoje não é com relação aos sentimentos dela ou dele, né? Mas a pessoa, dela, a pessoa, pode ser homem ou mulher. Fato, o medo é que você não queira mais, porque ele sabe que agora a questão está nas tuas mãos. é você que vai ter que dizer sim ou não, né? Porque o imperador, ele fecha com a imperatriz. Só que ele sabe que essa imperatriz é muito poderosa. Você e você vai impor os teus limites. Veja veja como o jogo mudou. Veja o quanto essa pessoa hoje está com medo, o jogo virou. Você sempre teve medo de que a pessoa não voltasse, não quisesse. Agora pode ser da tua parte que ainda você não tenha isso na sua cabeça. Mas a pessoa tem medo sim que essa é a realidade que agora toma conta de vocês. É impressionante o quanto o jogo vira, né? Nós queremos, 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 só que num determinado momento nós chegamos à conclusão, olha, meu bem, se for para ser do jeito que era, eu tendo que sempre resolver, eu tendo que correr atrás, não quero mais. Ou tu muda do meu jeito ou never. E é isso que está acontecendo. Você vai ter essa possibilidade. e a pessoa sabe que você é poderosa e por isso ela está com medo de se aproximar, mas ela vem. Cavaleira devagar ela vem sim, mas vem com cuidado aí para você. Vamos ver a mensagem final diz assim, relaxe, tudo vai ficar bem. Não se preocupe tanto, apenas relaxe, porque esta pessoa irá atrás de você e aí tudo vai ficar bem. você vai ficar de alma lavada querendo ou não a pessoa. Você se sentirá dentro de você se você ainda quer. Você vai expor a tua condição. Isso é maravilhoso, tá? Eu vejo uma grande evolução. Eu vejo você realmente tomando a tua posição de imperatriz, assumindo que você é a senhora imperatriz ou o senhor, tá? Então, eu te desejo um lindo dia. Hoje à noite eu estarei aqui para um novo vídeo se Deus quiser e ele quer. Opa, tchau! Não esqueça, tá? Peraí, não esqueça, não desliga. Não esqueça aí do joinha, tá? E vai se inscrevendo para não perder o link do canal. Eu estou aqui sempre, ó. Beijo! Tchau!